Música 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 Desce, 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 sobe, sobe Vou botar cerol na mão, aqui, aqui, vou botar você na mão Eu vou botar você na mão, vou botar seu sortigrão Vou te dar muita pressão, vai, Marquela, vem, Marquela, vai Marquela, 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 Marquela Levanta a mãozinha, toma a mão Bande do vinho Levanta o asminha Levanta o do paredão É o bonde do vinho Tchuchuca Tchuchuca Tchucha Vem aqui pro seu sortigão Deve o da cama, a gente tá na curva pra pé Tchuchuca Vem aqui nosso sortigão INGla E te dar muita pressão Uma! Show the woman! É isso aí, é isso aí, é isso aí É isso aí É isso aí É isso aí, é isso aí Tô nessa festa tão bonita Ela é a sensação Chamei ela de E ela respondeu assim Normal, não tem mais força Normal, não tem mais força Mas é que eu tô cantando funk E não rock'n'roll Poxa vida, hein? 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 Louca Tô loucinha Tô loucinha Você tá soltinha É isso aí, é isso aí É isso aí É isso aí Deixa ela passar, não olha, nem mexe, sabe quem tá passando? Ela não vai passar, não olha, nem mexe, sabe quem tá passando? Ela não anda, ela vai nos filmar, vai nos filmar, vai nos filmar. Ela não vai passar, não olha, nem mexe, sabe quem tá passando? Ela não vai passar, não olha, nem mexe, sabe quem tá passando? Ela é a mulher do chefe! 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 Pra quem não me conhece, eu sou o Elicia Andinho Malhafunk. Quem é isso, Andinho Malhafunk? Andinho Malhafunk, briga dentro do meu convite. Há 14 anos, eu escrevi esse som que, graças a Deus, até hoje o Brasil canta e dança. Agora de volta da novela do Foguinho, pra fazer largados. Vamos lembrar um pouquinho? Recebido, recebido. Esse é o Malhafunk! Pá! Os moleques! Tô com o que, pô, 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 pô. E aí, pra cá, junto com o Carina, e aí, pra cá, junto com o Carina, e aí, pra cá, junto com o Carina, e aí. Pra cá, com o Fim tem ela toda. Obrigado, Elencio, pelo convite, preciso abençoar. Pro Mano Murilo, já foi, iniciou o cara legal. Olha, isso é legal, isso é legal. E aí, tchau. Pro Mano Murilo, já foi teвар. E aí, tchau.